Bom dia, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é literalmente café com palavra. Cafézinho aqui com palavra, trazendo a palavra para abençoar você e fazendo uma reflexão. O quanto nós somos importantes para o reino de Deus, o quanto as pessoas, a estrutura do reino depende daquilo que flui de nós, da estrutura, da água, da unção que Deus confiou a nós. Vamos olhar, por exemplo, Moisés. Moisés, durante um tempo do seu chamado, ele foi apacentar as ovelhas do seu sogro. Não que para nós apacentar ovelhas não seja um chamado sublime, mas à luz das responsabilidades que Moisés tinha, não. Porque o povo de Israel estava sofrendo, enquanto o seu libertador estava apacentando ovelhas, estava cumprindo outras atribuições, vivendo um outro chamado. Então a pergunta é, será que Deus não está neste momento soprando ao nosso coração? que existem pessoas esperando pela resposta que nós carregamos dentro de nós? Será que o Senhor não está soprando neste momento, que é tempo da gente parar de fazer outras coisas e cumprir com o chamado que nós carregamos dentro de nós? Porque perceba que Deus vai buscar, Moisés. Será que Deus já não está nos buscando? Será que Deus não está buscando você, não está chamando você para levá-lo a este povo? Para levá-lo a essas pessoas que anseiam pelo que está fluindo de dentro de você, por essa resposta que você carrega? Porque Deus busca. Deus busca seus Moisés. Será que não chegou a hora de você parar de cumprir esse chamado errado e cumprir aquilo que Deus colocou dentro de você, de fluir o seu chamado para aquilo que Deus realmente te chamou? Olha Davi. Davi, ele passou um tempo de caverna porque Saul estava perseguindo, ele precisou fugir, precisou passar um tempo dentro da caverna. Às vezes a gente diz assim, pastor, mas um tempo de caverna é necessário. Realmente, às vezes esse tempo de caverna é necessário. Às vezes é um tempo para a gente poder recobrar as forças, para a gente retomar as energias. Eu encontro pessoas, às vezes eu pergunto, você está bem, filha? Você está bem, filho? Ah, pastor, estou na caverna. Sim, é verdade. Mas a caverna não é um lugar onde a gente fica para sempre. A caverna não é um lugar onde a gente passa a vida. Porque enquanto Davi estava na caverna, o trono de Israel estava sendo ocupado pelo rei errado. Israel estava sofrendo sobre a alcova do rei errado. Então, a grande realidade é que enquanto nós estamos nesse tempo de caverna, e se ele dura mais do que deveria durar, o trono de marido está desocupado, o trono de esposa está desocupado, o trono de pai, o trono de mãe, o trono do chamado, o trono das ocupações, o trono da vocação. Pessoas estão sofrendo debaixo da autoridade do rei errado, enquanto nós estamos vivendo um tempo desmedido de caverna. Você veja Elias, por exemplo. Elias, ele precisou fugir por medo de Jezabel, que estava correndo atrás dele, que estava perseguindo, ele também vai parar numa caverna, e a grande verdade é que Elias tinha vencido os profetas, ele tinha vencido no Monte Carmelo, enfim, mas parece que ele se preparou para uma luta só. A vida não é feita de uma luta só. Num dia você está vencendo quatrocentos, no outro dia você está perdendo para as ameaças de uma rainha? Quer dizer, enquanto isso acontecia, também Israel está sofrendo sem o seu profeta. Deus vai lá e diz assim, você não está sozinho não, existem outros sete mil que não se dobraram. Você precisa levantar, viver o seu chamado, aquilo que eu tenho para você. você não está só nessa. E você não pode se preparar para uma luta só. Você não pode estar apacentando ovelhas enquanto um povo espera pela sua resposta. Você não pode estar na caverna enquanto o povo está desocupado. E você não pode se preparar para uma luta só, porque eu tenho outros sete mil para te ajudar nessa batalha. Amém? Se levanta, força, porque Deus é contigo e Deus é quem te fortalece. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Amém? Deus abençoe. Uma boa quinta-feira. Hoje tem culto, um culto abençoado. Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. E até lá.